Poder chegar em vocês, poder levar até vocês, eu sei que é amor, sinto-se muito amado, só um bom é o seu mar e a desse ruiz, e que música. Pode parecer com essa, mas eu sinto que você é a pessoa, mas parece estar comigo que eu conheço, só que do lado do abenço, pode sempre ser ligado por baixo na ilusão, de ter você na minha, mas acho que com você eu me esqueço, e em seguida eu aconteço, por isso deixo aqui um endereço, se você me procurar eu apareço, por isso deixo aqui um endereço, se você me procurar eu apareço, se você me encontrar eu te reconheço, te reconheço. Pode parecer com essa, mas eu sinto que você é a pessoa, mas parece estar comigo que eu conheço, só que do lado do abenço, pode ser que seja engano, bobagem ou frango, de ter você na minha, mas acho que com você eu me esqueço, e em seguida eu aconteço, por isso deixo aqui um endereço, se você me procurar eu apareço, se você me procurar eu apareço, se você me encontrar eu apareço, e hoje lógico que eu conheço, se você me encontrar eu apareço, porque eu grosso que você pediu, como imagine a luzacakwán, pode parecer com essa, mas eu sinto que você é a pessoa. Amém.